Mãe, pensa em como gosta de mim. Seu Liz, essa tá pôde. Aí, olha. Essa foi acabada de tirar do pé que ele tá chupando. Nandinho, meu marido, aí, ó. O que que é, Mãe, gente? Olha. Mãe, eu tenho umas horas. Ela tem aqui um monte, aqui, ó. Na sacola. Olha, um monte. Vamos pegar aqui, ó. Olha só. Ela tá assim, ó. Mas, olha como é que ela tá, ó. Bem, já tá madura. Olha aí, meu marido. Um monte ficando ali, ó. Pega aqui pra não cair em cima da cabeça da gente, né? Aí, depois nós tira. Ali, pai, ali. Vou pegar, senão vai cair na minha cabeça. Aqui é, pai, tirando aqui a celora. Pra fazer suco. Fiz um suco gostoso que fica com essa celorinha vermelhinha. Olha só no chão, gente. Olha. Olha só. Olha. Um monte de expedição. Até dó. O seu Luiz tá chupando, né? Vou parar um vídeo pouco e vou colocar as mangas na sacola. Olha. Isso aí, gente. Olha. Coisa linda. Delmiro e ovoias a lagoa. Só podia ser aqui, né? Ó. O lugar da manga. Ó. Coisa linda. O pé é muito alto. Não dá pra subir. Porque se subir, aí tem que estar acertando assim, ó. Pra gravar. Deixa eu despojar. Eita. Já vou pegar. O marido tá vendo que eu tô gravando. Que eu tenho que gravar, né, gente? Aí, ó. Vou tirar. Vou parar um pouquinho aqui, gente. Eita. Eita. Eita.